Mas já conseguiu o seu objetivo, né Celso? Afinal de contas, com o regulamento, o assunto era passar a outra fase da Copa do Brasil. E você teve uma estreia feliz, conseguiu passar o curso a outra fase. É, o futebol ele é assim, né? Ainda mais um país continental que nem o nosso. Tem equipes e equipes boas. A equipe do Senna é uma equipe boa, uma equipe experiente, que nos trouxe problemas. É aquele típico jogo que a gente tem a obrigação de ganhar e ganhar bem. Mas com a equipe desequilibrada, como nós vimos, né, tecnicamente falando, e nós tivemos aí uma semana e alguns dias, oito dias, para trabalhar, eu acho que foi bem. Conseguimos passar de fase, mas isso não é o que nós queremos. Nós queremos ir mais além. Celso, lógico que você viu o time na primeira oportunidade que você o orientou, ainda sem o Alex, que taticamente é sempre um jogador fundamental. Mas mesmo sem Alex, você consegue transmitir otimismo nesse momento à torcida coxa branca? Olha, a gente só consegue transmitir otimismo por um torcedor ganhando. Eu não posso dizer, olha, está tudo bem, a gente vai para o campo e não consegue o resultado. Então, enquanto nós estivermos ganhando com o Alex ou sem ele, ele tem a sua importância, eu sei disso, o torcedor sabe disso, os jogadores sabem disso, o grupo todo sabe disso. Mas nós temos que ir em frente, com ele ou sem ele. E hoje nós conseguimos. Então, se nós mantivermos esse nível, né, ganharmos os jogos, às vezes com dificuldades e às vezes nem tanto assim, aí, consequentemente, o torcedor vai ser otimista, porque ele é passional, né? Nós é que temos que enxergar a coisa tecnicamente para poder ir levando da maneira que nós queremos. Salso, boa parte dos jogadores destacaram a seguinte questão. O Curitiba, dessa vez, não sofreu sustos, esteve bem postado, não deu o contra-golpe ao adversário. Esse foi um ponto muito focado, muito trabalhado? Foi, foi. Foi porque nós assistimos os últimos jogos do Curitiba e o Curitiba, na bola parada contra, não, a favor do Curitiba, levava, tinha perigo de gol no nosso gol, né? Contra-ataques, não pode ser assim. Então, nós jogamos, isso é um fator muito importante a ser observado. Claro que o resultado é fundamental, mas jogar em casa contra uma equipe que não tem a obrigação de ganhar o jogo e nós dominarmos o jogo praticamente o tempo inteiro jogando no campo do Sene e estarmos organizados atrás é sinal de que a equipe tem o equilíbrio já, é cedo ainda para dizer, mas já adquiriu uma postura diferente e isso é importante. E com a vitória te dá mais tranquilidade também, você não vai ter tempo para treinar, né? Mas entra aí o lado psicológico para estrear bem no Campeonato Brasileiro já no próximo sábado, Celso? Não tenha dúvida, concordo contigo. É isso mesmo. Só que nós temos que colocar publicamente que esse jogo de hoje foi um. O jogo de Chapecó será completamente diferente. Esse foi um jogo jogado, técnico, né? Onde nós procuramos jogar, tocar bola. Lá em Chapecó é jogo de primeira e segunda bola, de vitória na disputa física. Então, é um jogo completamente diferente e nós não temos esse tempo para treinar, né? Temos, sim, esse fator psicológico que não, não deixa de ser muito importante. O que você mais gostou e que menos gostou da partida de hoje? Essa organização que nós acabamos de falar, de não levar susto atrás, quando tu controla todo o jogo e domina o jogo, isso é importante. Gostei do primeiro tempo da marcação na meia-pressão, que nós treinamos muito, pressão em meia-pressão, nós roubamos algumas bolas e quando nós tivermos uma convicção maior de posicionamento, nós roubaremos mais. Só que isso faz com que nós tenhamos uma condição física acima da média, né? Vocês viram que os três jogadores que fizeram a linha de três foram substituídos, né? Por quê? Por uma razão simples. O ritmo que eles colocaram no jogo no primeiro tempo foi incrível, para marcar e para jogar. E a gente tem o hábito de dizer que o time se torna maduro quando ganha em casa e fora de casa, né? Da mesma maneira. E também quando sabe e defende com uma velocidade e joga com outra. O que o Coritiba fez no primeiro tempo hoje foi defender com uma velocidade e continuar jogando com aquela velocidade. Então, nós ainda temos que ter esse tempo e é absolutamente normal que isso aconteça, né? A gente está chegando e está pedindo para que os jogadores façam e eles tentaram hoje e isso me agradou. Celso Rotti, como é que você pretende conciliar a chegada de vários jogadores, praticamente um está chegando a cada dia, e ir organizando o time com aqueles jogadores que estão aí para moldar o time do Celso para efetivamente disputar o campeonato brasileiro? Não, isso é fundamental. Eu tenho dito a vocês que nós temos um grupo de valor, sim, e que nós íamos fazer algumas contratações pontuais, estamos fazendo com as nossas dificuldades, mas esse grupo que tem aqui tem muita qualidade. Nesse momento é difícil dizer isso, né? É difícil o torcedor ouvir e aceitar isso, mas com o tempo, com o trabalho, eles verão. Isso é a minha expectativa. Você havia destacado a questão do Jajá, que era um jogador importante, que você queria ver jogando e ganhá-lo para a sequência da competição. Qual foi a avaliação que você fez do Jajá e ele teria uma condição já para 90 minutos ou ainda não? O Jajá é um jogador altamente técnico. Vocês viram que ele entrou de uma maneira e depois se adaptou ao jogo e começou a fazer algumas jogadas que são características dele. Ele precisa de tempo, precisa de sequência. Todo jogador precisa disso, mas ele, essencialmente, porque ele é um jogador técnico com a altura que tem. Então, por isso que ele se torna um pouco diferente do normal, né? Ele joga numa função onde o jogador que joga ali tem que ter qualidade técnica e, principalmente, rapidez nos seus movimentos para ter a vitória pessoal. Ele tem isso, mas ele precisa de sequência. Nós vamos fazer isso gradativamente, porque é um jogador que pode ainda nos dar muitas alegrias, mas ele tem que se adaptar não só ao treinamento que ele vem fazendo, mas também à situação técnica do jogo. Então, quando a gente puder, a gente vai fazer isso. E, certamente, nesse jogo lá de Chapecó, onde é um jogo de bola aérea, de primeira e segunda bola, ele vai ser muito importante. Ô, Celso, no início do segundo tempo, a torcida acabou pegando no pé de alguns jogadores, por quê? Às vezes, o torcedor quer que o time jogue essa bola lá para frente e, de repente, não importa se o adversário vai pegar. E, às vezes, o jogador tem que ter essa habilidade, realmente, e a paciência, e até recuar, recomeçar uma jogada, enfim. Para não simplesmente perder a bola para o adversário. E a gente percebeu que você pedia calma para o time, nesse momento. Isso é uma coisa que tem que se passar para o torcedor também, que pode acontecer isso num jogo, de você ter que recuar essa bola para recomeçar uma jogada. Você achou a torcida, hoje, de repente, muito afoita, muito querendo ver o time para frente? Não, eu achei a torcida completamente com a razão. Torcedor é passional, torcedor não é profissional. Profissionais somos nós. O jogador que entra para dentro do campo, ele não pode se envolver com o que a torcida está fazendo ou está deixando de fazer. E ninguém vai ter aqui, principalmente eu, alguma situação de repreender qualquer torcedor que seja. O torcedor faz o que ele acha que tem que fazer. Nós, profissionais, é que temos que fazer a coisa correta. Então, o torcedor pode gritar, pode falar, pode dizer o que for. Nós é que temos que fazer a coisa correta. E os jogadores têm que saber disso. Aliás, eles são profissionais por essa razão. Eles têm que ter maturidade para fazer. O torcedor está gritando, está exigindo, e nós estamos jogando. Dentro daquilo que a gente combinou antes e que a gente treinou. Então, essa situação do torcedor, eu acho absolutamente normal, compreensível, e é assim mesmo. Ele é passional e vai nos exigir sempre. Você não tem um centroavante diário ainda, aquele famoso homem fixo ali, o 9. Mas, no caso, utilizou o Júlio César hoje. E o Júlio, sempre que ele luta, às vezes perde um lance ou outro, mas acaba, se você pegar os números dele, é interessante. São bons, né? São bons. Como é a tua visão em relação ao aproveitamento dele na sequência? Eu acho que o Júlio, hoje, fez uma partida bem razoável. O torcedor pega no pé dele. Talvez por ele ser e querer fazer as coisas muito rapidamente. Ele tem um bom corpo, sabe usar esse corpo. No segundo tempo, ele fez mais jogadas de centroavante, protegeu, segurou o zagueiro. E eu acho que é só uma questão de treinamento. Qualidade técnica ele tem para fazer isso. Então, a gente vai insistir, vai continuar conversando com ele, porque o Júlio tinha um hábito de sair para o lado. E ele, com dois jogadores rápidos, como eu coloquei hoje, o Dudu e o Rony, pelo lado do campo, não precisa fazer isso. O que ele precisa é ficar dentro da área. Mas isso é questão de treinamento de sequência. É exigir muito de um jogador, de uma hora para a outra. Celso, antes do jogo, hoje, a gente conversou com alguns torcedores e a maioria, se não até 100%, aprovaram a tua vinda para o Coritiba. Como é que é já chegar com esse tipo de aprovação e como foi voltar à beira do gramado depois de um ano e meio? Bom, foi bom, foi emocionante. A gente não é máquina, nós somos seres humanos. Então, quando a gente fica um tempo afastado, seja por qualquer razão, quando a gente volta sempre é emocionante, é bom. A gente volta ao que a gente está acostumado a fazer. Então, foi muito bom. Agora, quanto a ter aprovação do torcedor, isso é ótimo. E talvez esteja aí uma situação muito clara da minha emoção de estar voltando ao trabalho. Eu também sou ansioso, como qualquer ser humano. Eu também quero dar resposta para o torcedor, como qualquer profissional. E eu estou sendo muito bem recebido no Coritiba. Ainda não tive a oportunidade de andar pela cidade, porque a gente ainda depende de carona para isso, carona para aquilo. Não conhece a cidade. Então, tem certas dificuldades. Mas o que eu posso dizer ao torcedor é que é muito bom chegar assim. E que eu estou sendo muito bem recebido. E, surpreendentemente, estou vendo um clube que tem uma estrutura muito boa. E a expectativa é corresponder a isso. Então, essa aprovação, ela só me traz mais responsabilidade. Mais e mais e mais.